Recupere a sua paz em dois minutos. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson, do canal Visão Horística. É um prazer e uma honra estar aqui novamente falando com todos vocês. Hoje eu quero compartilhar como é possível recuperar a sua paz em dois minutos. É uma técnica simples que nós vamos estar trabalhando aqui pontos da reflexologia modal chinesa, onde vocês conseguirão com toda certeza acalmar-se em dois minutos. É uma técnica que pode ser praticada naqueles dias em que a gente passa muita raiva, muito nervosismo, muito estresse, onde a gente se sente extremamente irritado e sente o efeito físico disso. Então, hoje eu passo nervoso, começo a sentir mal, uma dorzinha no meu corpo. Amanhã, mais uma dose de estresse, aquela dor vai se intensificando, ou eu vou ficando cada vez mais explosivo. Às vezes, uma pessoa que não merecia, eu vou lá e falo alguma coisa que machuca aquela pessoa. Então, eu posso estar fazendo o seguinte, opa, não estou no meu eixo, quero voltar para a minha paz. O que eu posso fazer? Então, você vai aplicar a técnica que eu vou demonstrar aqui hoje. Nós vamos utilizar a maravilhosa reflexologia modal chinesa para esse trabalho. E nós vamos trabalhar aqui dois pontos, o plexo solar e o ponto do diafragma. Vou mostrar para vocês. E tem um plus, né? Tem algo a mais, que a gente vai fazendo aquela conexão de corpo e mente. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá? Vamos entender? Olha, 30 vezes aqui você vai estimular o ponto do plexo solar no seu pé direito, correto? E depois você vai ficar um minuto trabalhando o ponto do diafragma, que fica nessa altura aqui que eu estou fazendo para vocês. Ele corta o teu pé de fora a fora, a planta do pé. Um minutinho você faz esse trabalho. Terminou o pé direito? Aí você vai fazer a afirmação. É legal trabalhar o ponto com a afirmação. Vamos lá, ó. Eu me sinto calmo. Eu me permito estar calmo. A minha paz é preciosa. E eu a tenho em minhas mãos. São exemplos de afirmações que eu utilizo no meu dia a dia. Também me auxilia. Tá bom, pessoal? Para vocês verem que eu utilizo reflexologia para tudo, né? E é uma técnica que precisa ser praticada, experienciada para você sentir os efeitos. Terminou de fazer as afirmações? Faz isso uma vez só lá no pé direito. Um minuto. Vem para o seu pé esquerdo. 30 vezes o ponto do plexo solar. Depois, um minutinho no ponto do diafragma. Correto? Terminou aqui de fazer um minuto no ponto do diafragma. Vai fazer as afirmações. Respira. Por que o ponto do diafragma? Ele vai trabalhar a respiração. Durante todo o processo, tenta acalmar a tua respiração. Esse é o plus. Eu estou dando um sinal, aqui trabalhando o músculo do diafragma, que fica nessa área, correto? Eu estou trabalhando o ponto reflexo, dando um sinal para o diafragma, que é um músculo respiratório. Ele participa da nossa respiração. E acalmar a mente requer acalmar a respiração. Durante o processo, vai acalmando também a tua respiração. Faça essa prática uma vez ao dia, até quando você sentir que é necessário. Gostaram das dicas desse vídeo? Já deixa o like. Quem quiser se profissionalizar, virar um reflexo ou terapeuta, o link do meu curso está aqui na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto